E aqui eu deixo um abraço pra toda a galera apaixonada que gosta de curtir, a nossa série. Lipinho mp3.net Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Qualquer outra roupa é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Qualquer outra roupa é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter